Deus abençoe irmãos Gostaria que a igreja cantasse junto Vamos ficar de pé irmãos, vamos cantar junto ensino O rei da Babilô construiu uma estátua e um decreto lançou O povo daquela província tinha que adorar o que ele criou Mas crescendo que Deus preferiu a fornalha e não quis adorar Quando ele foi jogar, o quarto homem já estava lá Eu sinto alguém, eu sei, me alegro em poder sentir Eu sinto alguém, eu sei, me alegro em poder sentir Eu vejo algum maravilhoso, é o quarto homem andando aqui Daniel estava orando e foi surpreendido pelo caro e ador E diante do rei foi levado para ser povada negar o Senhor Mas por ser fiel e temente, a cova dos leões, o rei mandou jogar Quando ele foi jogar, o quarto homem já estava lá Aleluia! Eu sinto alguém, eu sinto alguém, eu sei, me alegro em poder sentir Eu vejo algum maravilhoso, é o quarto homem andando aqui nele Eu sinto alguém, 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 eu Na hora que Ele é provado, resiste a tudo, sempre em oração Mar na grande tormenta, só é o exemplo, meu querido irmão Aleluia! Clame com sabedoria, que ao raiar do dia virá a solução Eu sinto algo em meu ser, aleluia! Me alegro em poder sentir, eu vejo algo maravilhoso É o quarto homem andando aqui, glória a Deus! Eu sinto algo em meu ser, me alegro em poder sentir Eu vejo algo maravilhoso, é o quarto homem andando aqui Glória a Deus! Aleluia!